E olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Watch Dogs. Tenho umas novidades para vos contar. É verdade. Eu indo esta semana para a semana. Aqui há uns 4 dias mais ou menos. Vos trazerei uns jogos novos para o canal. Este vídeo basicamente é para falar das novidades do canal. Eu vou vos trazer... Em principio... Call of Duty Advanced Warmer. Vou vos trazer também... Far Cry 4. Vou vos trazer... Mais alguns. É questão também de vocês passarem lá na fanpage. Que eu vou deixar a eles o link. Na descrição do vídeo. Para... O que é para mim fazer? Ok. As coisas que estava a dizer. Vou deixar o link na descrição. Passa na moda. Porque a maior parte daqueles jogos todos que estão lá vão começar a vir para o canal. E depois também só vai depender de eu fazer série. Contínua. Do vosso feedback. Ou que conta aqui o vosso feedback. Mas... Para lá nos concentrar nesta emção. Monta. Mas... Para lá nos concentrar nesta emção. Monta. É melhor falar abaixo. Se você for parar na solitária eu não vou... Para lá. Para lá da cabe destes polícias. Porque pelos vistos nós fomos presos. Porque pelos vistos nós fomos presos. Então e nosso objetivo é... Em baixo. Só que não vou descer. Não sou assim tão louco. É só louco só de vez em quando. Mas é que é só mesmo de vez em quando. Não... Não vou me aventurar a descer. Exatamente. Vou tentar ir para alguém sem ser feche. Vamos abrir a porta. Vamos lá. Ah é verdade. Eu acho que estou aqui em cima. Vamos descendo. E preferência tentar que no bordo este. Vejo. Isto lá. E eu quase queremos ver estes Nossa, aquele guarda-vé metal chato Não, não vai ver É isso, mas tem que atento, senta, fica atento Ninguém vai te destrovar Nem te chatear É isso, é pra quê? Bora lá Não, não Não sejas veste Ok Bora Parece que aquilo já não me veio Eu não me veio Vou esconder aquilo aqui Aqui Sim, sim, sim O que é que eu vou fazer mesmo Não estou a perceber ainda o que é que eu vou fazer Se calhar até já estou Penso que vamos ter que entrar e é Se entrar aqui vamos ter que matar este guarda Penso eu Não tenho certeza Mas Exatamente Exatamente Ah, aqui tem alguma coisa para ativar Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa É isso, moto E agora vem o joguinho das boinhas Bonito mesmo Bonito, bonito mesmo Muito bom mesmo Não tem alguma coisa 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 Tá lá, fora Também foi muito difícil aquela parte Portanto, malta não se esqueçam Hoje é sábado A princípio Domingo Eu já cá tenho Um 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 Far Cry Far Cry Talvez só na segunda ou na terceira Ou Talvez no domingo Eu sei que o jogo só sai na segunda Mas Talvez No domingo Já tenho Já tenho o jogo E Se calhar até já mesmo no domingo já faço o vídeo Não sei Malta vai depender de muita coisa Também tenho andado sem tempo nenhum para fazer Não é? Mas pronto O que é que estão depois de vocês Passarem lá na 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 página do Facebook Porque normalmente costumo atualizar os jogos Lá Muitos dos jogos que eu tenho nesse time eu vou trazer para vocês Muitos dos jogos que eu tenho nesse time eu vou trazer para vocês Porque Eu quando começo no jogo Que eu realmente gosto do meu jogo Eu vou fazê-lo sempre Mas sempre a telefone Independentemente De haver já partes que eu já esteja sempre farto Dessa parte Ou desse jogo Já esteja a ser acorrecido Eu vou trazê-lo a telefone A não ser mesmo que vocês odeiem o jogo A não ser mesmo que vocês odeiem o jogo Mas também pelo que eu tenho que ver isto nos comentários Mas também pelo que eu tenho que ver isto nos comentários Muitos de vocês tem gostado do jogo Eu hoje já nem era para estar a trazer este jogo Já era mesmo para estar a trazer o O Local Olha lá Não Candoar Não, cuidado com o meu Isto só com um termo de plantar deles Até daí alguém está com medo de aparecer Tive agora uma sorte Agora já não E pronto Tinha que haver sempre alguém para estragar Temos aqui atrás um explosivo Eu vou tentar fazer isto de uma forma Não, solpe, 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 solpe O que é isso? Acha? Isso, deixa o menino ficar lá lá Vem para cá, vem, 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 vem Pronto, tinha que limar-se para o lugar aí Já não bastava os cantalbando ao cabo, tinha que limar-se agora Muito bom Até mais que se não fosse assim o jogo não tinha pegado a ninguém Eu vou limpá-los todos, velho Não é que nem fica nenhuma Eu acho que ele estava por aqui 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 Por lá Não é que reportedi que ele estava voltando ao cabo E pronto, eu também não vou prolongar mais o vídeo e por hoje ficamos aqui Espero estejam a gostar Não se esqueçam de me dar aquele like que tem Apoio E se puderem subscrever o canal ficava muito grato a todos os que o fizerem Já nos conhecemos? Não Eu nunca te vi, cara Eu acho que não Você vai ser mantido por 60 dias Saia em 30 se tiver bom comportamento O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo Você sabe se você tiver vontade de compartilhar suas histórias ou Fazer um trato com os policiais Estamos entendidos? Apoio Música Preciso de humanidade na bateria Estamos em uma aplicação, certo? A caminho Certo, tudo pronto Fantástico Acho que você deve estar louco para sair daí Tem uma cesta básica a caminho para você Não se preocupe, vai ver Amém.